olá meus amigos ARConstituição, trazendo um vídeo para você, quero agradecer a todos vocês que sempre estão acompanhando meu trabalho e deixando lindos comentários e incentivando para a gente estar trazendo conteúdo para todos vocês e mostrando um pouco do nosso trabalho e hoje meus amigos estamos aqui já com a aterramenta desse muro de arrimo que a gente fez ali já finalizamos mesmo, não vai seguir mais para cima, a gente fez só para calçar essa terra mas essa terra não está, tem um metro de largo ali para fazer o passeio da casa e aqui vai estar fazendo mais na frente uma área gourmet e coloca na pistante aqui já dá o soqueito, a gente não vai socar com o sapinho aqui a gente já jogou um pouco, não deu para gravar para vocês porque eu não estava aqui já jogou um pouco e já molhou e já socando e agora tem essa parte aqui que está molhada e agora a gente vai socar aí e mostrando para vocês também beleza meus amigos com o aterro aqui já final aqui do aterro, para vocês verem com a terra bem socada já, bem molhada e socada muito importante sempre fazer a socagem e compactar a terra principalmente o muro de arrimo desse que tem um metro e cinquenta para vocês verem e colocamos a lona, passamos o produto, não deu para filmar passamos o produto aí para vocês mas já estamos aqui fazendo essa planagem aqui, certo? para vocês verem ali, o muro já está na altura ali para fazer uma varanda e aqui na universiária gourmet mais na frente quem está adquirindo esse imóvel aí, certo? e aqui temos plano aí de fazer uma escada ali também então meus amigos, o vídeo de hoje é sobre finalizando o muro de arrimo quero agradecer e agradecer a todos vocês que estão acompanhando o meu trabalho e voltarei no próximo vídeo, um abraço para vocês, fui! Música Música